Neste vídeo, vamos falar sobre o conceito de fração. Existem várias formas de pensar sobre frações, mas primeiro vamos pensar no mais básico. Então, vamos supor que tenho este quadrado e podemos considerar isto como uma unidade. Deixem-me escrever isto. Isto é a unidade, um quadrado completo. Agora, vou dividir isto em quatro partes iguais. Então, com um corte assim, vou dividi-lo em duas partes iguais e, com outro corte assim, vou dividi-lo em quatro. Quatro partes iguais. Então, temos quatro partes iguais e agora vou selecionar uma destas partes iguais. Vou selecionar esta parte aqui. Vou selecionar esta. Então, a questão é, qual é a fração da unidade que eu pintei de vermelho? Bom, é uma de quatro partes iguais, certo? Pintei uma de uma, duas, três, quatro partes iguais. Então, escrevemos isto como uma fração. Esta parte representa um quarto da unidade. E existem duas formas de pensar nisto. Podemos pensar nisto como uma de quatro partes iguais. Ou poderíamos pensar nisto como a unidade dividida por quatro. Obteríamos exatamente isto. Vamos fazer outro. Agora, vamos pensar como poderíamos... Como poderíamos representar um sobre oito. Então, um sobre oito. Bom, poderíamos dividir esta unidade. E, neste caso, a unidade é esta coisa retangular. Poderíamos dividir a unidade em oito partes iguais. Vamos fazer isso. Então, aqui dividi em duas partes iguais. Parece-me bem. Agora, poderia dividir cada uma destas em duas partes iguais para obter quatro partes iguais. Depois, se dividisse cada uma destas partes em duas partes iguais... Em duas partes iguais, teria oito partes iguais. E, obviamente, isto não está perfeito porque desenhei à mão. Mas espero que vos dê uma ideia. Então, agora tenho oito partes iguais. Oito partes iguais. E vou selecionar exatamente uma delas. E isso representará um oitavo. E poderia selecionar qualquer uma destas. Mas vou fazer esta para vos mostrar que não tem que ser, necessariamente, a primeira. Então, mais uma vez, este quadrado que estou a pintar de vermelho representa um oitavo da unidade. Agora, vamos ver mais uns exemplos que eu já pintei anteriormente. E convido-vos a pararem o vídeo e escreverem na vossa cabeça ou num pedaço de papel. Considerando esta coisa a roxo, a unidade, qual é a fração que esta parte vermelha representa? Se considerarem este círculo azul a unidade, qual é a fração que esta parte vermelha representa? Se considerarem este triângulo amarelo como a unidade, qual é a fração que esta parte vermelha representa? E convido-vos a pararem o vídeo agora. Bom, vamos olhar para cada uma das situações. Então, neste caso, para este retângulo, temos três partes iguais. E pintamos numa delas. Então, este retângulo vermelho representa um terço da unidade. Agora aqui, nesta coisa parecida com uma tarte, nesta coisa circular, temos uma, duas, três, quatro, cinco partes iguais. Cinco partes iguais e pintámos uma daquelas cinco partes iguais. Esta pequena fatia de tarte representa um quinto. Esta aqui é um quinto do todo, da tarte inteira. Agora, isto é interessante. Poderão estar tentados a dizer, bom, tenho quatro partes e pintei uma que deve representar um quarto. Mas lembrem-se, é preciso que sejam quatro partes iguais. E olhando para isto, é evidente que esta parte aqui não é igual em tamanho a esta parte ali. Ou esta aqui. Estas não são quatro partes iguais. Então, não podemos dizer que isto é um quarto do triângulo. Não podemos dizer isso. PorIsso. O que será um quarto do triângulo Obrigado.